E agora, gente, no fim de semana foi realizada a última semifinal do Festival Imedne Brasil 2018. A música rolou solta em Ribeirão Preto. Diversidade musical é o que define o Imedne Brasil. Na etapa de Ribeirão Preto, pra você ter uma ideia, teve de tudo um pouquinho. Viola. Flauta. Solo. Grupo. Sertanejo. E até DJ. Som de qualidade para todos os gostos e dificuldade para os jurados escolherem apenas três para passarem para a grande final que acontece em São Paulo, capital, no próximo domingo. O legal dos artistas que participam do Imedne é que quando eles encaram uma plateia assim, desse tamanho aqui, como a do Teatro Municipal de Ribeirão Preto, eles depositam, neste momento, todo o sonho da vida de se tornar um grande artista. E pelo que a gente pôde perceber, com a qualidade que eles apresentaram hoje aqui em Ribeirão Preto, isso tem uma grande chance de acontecer e muito em breve. A plateia não parava. A cada apresentação, êxtase. Depois de três horas de som, a mestre de cerimônias anunciou. Os três finalistas da etapa de Ribeirão Preto são Rodrigo Ciampi, Eliane Flores e Steel Jazz Band. Eu não estou nem acreditando, na verdade, porque hoje muitas pessoas talentosíssimas participaram. Eu estava sem a menor expectativa, assim, estou muito feliz que isso aconteceu e vamos aí para a final com tudo que a gente puder oferecer. Não tem palavras para descrever. A gente não está acreditando ainda, só vai cair a ficha mais tarde. É verdade. A gente não está acreditando. Qual que é a preparação agora para a final? A preparação vai ser trabalho árduo e a gente vai pegar firme para levar esse prêmio aí. Eu sou do Distrito de Prudência Moraes, General Salgado, e estou estudando agora em Rio Preto. Então, estou ficando lá em Rio Preto e, graças a Deus, posso estar levando o nome da região e também do Estado. E quem sabe, né, do Brasil aí fora do país. E euforia também para quem organiza, né, e faz tudo isso acontecer. A gente teve muita gente boa, a galera do interior, assim, e de São Paulo, capital, mandando muito bem. Existe uma premiação em dinheiro para esses três primeiros colocados. Para os 12 finalistas que vão para São Paulo dia 2, existe uma capacitação, todos eles vão passar por ela. E o primeiro lugar, ele vai para a Europa em 2019 representar o Brasil no Imagine Mundial. São mais de 10 países, 10 jovens de países diferentes na Holanda. Muito legal. Então, a próxima final, agora a finalíssima mesmo, no próximo domingo.